O caríssimo do povo, deixa o povo na fila até... Tá embora. Quer dizer, vocês foram... Não, não é foto, não. É o quê? Isso, ficamos na fila por volta de duas horas. Aí vocês saíram desse brinquedo para o segundo brinquedo que seria a Montanha Russa. Isso. Aí vocês ficaram quantas horas na Montanha Russa por aí? Não, na verdade a gente desistiu de ficar na fila da Montanha Russa porque o tempo estimado para andar na Montanha Russa era de oito horas. Oito horas fazendo a fila. Isso. E aí era o seguinte... Aí paga...